Eu componho a maioria das músicas. Você já compõe em inglês direto? É, em inglês direto. Agora, as letras, isso. Ele também já fez umas letras. Também tem o Renato, que é o baixista, que ele também fez umas músicas. E ele até manda pra mim, às vezes, umas propostas em português. E ele pede pra eu traduzir, né? Fazer aquelas músicas em inglês, tal. Do jeito que eu consiga cantar com a melodia que eles soltam, né? E ele compõe já as melodias, né? É. Ele compõe, vai... Eu faço uma guitarra, uma linha, não sei o quê. Aí o Cristiano, não, eu vou botar a bateria assim. Ah, se você botar a bateria assim, eu posso dar uma mudada aqui pra ficar mais interessante. Aí o Renato também. Não, fazer assim, assado. Ah, um dedo, não sei o quê. Vai encaixando. E falando tanto em música, vamos descobrir aí como é que vai ficar esse som pesado em versão acústica. Tô super curiosa. Você não pode falar. É legal. É legal. É legal. É legal. Vamos lá. 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 Vamos lá.